De manhã De manhã Toda sexta-feira A moçada quer sambar Dia de sorrira Onde quer que a gente vá Numa gafieira Num salão numa foieira Na rejeição primeira Ou qualquer menção de bar Toda sexta-feira Todo mundo quer O som do chuteu mangueira Ao complexo do alemão Rock e metaleira Funk, rap e pancadão É tanta barulheira Música de réveillon Você pode até gostar de mim Só que por você Eu vou até o fim Música de réveillon Mas a coisa toda pega Quando o seu amor me nega E já não se entrega tanto assim Música de réveillon Você vai Pra o mundo Sem Sem me levar Música de réveillon Deixa que meu samba Sabe tudo sem você Não acredito que meu samba Só dependa de você A dor é minha É medo eu A culpa sua Samba é meu Então não vamos mais brigar Saudade fez um samba Em seu lugar Benzinho Saudade fez um samba Em seu lugar Rio de Janeiro Te amo Rio de Janeiro Salão Música de réveillon Música de réveillon